Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um projeto de uma residência que é um sobrado, que ele tem uma distribuição um pouquinho diferentona e eu vou te mostrar como é que é esse projeto, várias imagens dele, tanto da fachada quanto dos ambientes internos, da sala, da cozinha, a sala integrada com a cozinha, que é integrada com o jantar. Vamos olhar? Então, vamos começar dando uma olhada nessa fachada, como é que ela ficou. Essa casa, ela foi pensada para um terreno estreito e eu resolvi fazer uma verticalização da volumetria da fachada. Então, eu criei um volume vertical no lado esquerdo, que é o acesso da casa e as janelas, elas agregaram nessa ideia dessa verticalização da fachada, em que as janelas são mais estreitas e mais altas. A sacada do dormitório superior, que é o dormitório de casal, ela faz, às vezes, de sacada e também ela serve como uma cobertura para o acesso da casa e também do automóvel. A garagem, ela fica embutida no corpo da casa. Nessa imagem, a gente pode ver que eu dividi a fachada em dois setores. Então, nós temos no lado esquerdo, que é o acesso principal da casa, onde tem a porta de acesso principal da casa, e do lado direito, onde nós temos a sacada do dormitório do casal e a garagem. Então, esse lado esquerdo, que é o acesso principal, eu fiz uma demarcação mais pronunciada com uma moldura que ela dá toda a volta e ela tem um fundo com um revestimento de plaquetas que imitam tijolos à vista, que dá toda uma graça. Eu gosto muito dessa aplicação de elementos naturais, mistura de tijolos à vista com madeira. E o lado direito da casa, que é o da garagem, ele ficou o lado mais trabalhado com os cheios e vazios. E a sacada, ela está servindo como um elemento que faz a agregação de um lado com o outro. Então, eu usei ela com elementos bem horizontalizados para dar essa quebra na volumetria. Agora, vamos dar uma olhadinha nas imagens internas de como é que ficou a integração da cozinha com a sala de estar. A porta de acesso principal da casa, ela se dá pela sala de jantar. Então, nós temos três ambientes na casa que estão totalmente integrados. Então, o acesso se dá pela sala de jantar, que está bem ao fundo. Depois, tem o acesso à cozinha e temos uma divisória, que é uma meia-parede que divide a sala de estar, que é onde temos as poltronas, os móveis estofados aqui no primeiro plano. Nessa vista, a gente pode ver que a lavanderia, ela está bem próxima da cozinha, já com um acesso, tem um acesso ali para o pátio de fundos, que é bem interessante quando se precisa estender roupa. Então, temos o pátio de fundos para fazer, usar como varal. E, ao mesmo tempo, ela ficou bem discreta, bem escondida, não influencia nada na visual de quem está no estar. A vontade de se ter uma sala de estar voltada para o pátio de fundos é que nós temos uma janela, que ali pode ser uma janela ou pode ser uma porta grande, que tem uma visual para o jardim privativo da casa. A escada de acesso para o pavimento superior, ela fica bem discreta, ela fica embutida nas paredes e a parte de baixo da escada foi aproveitada para fazer o lavabo das salas de estar e jantar. Se tu achou bacana esse projeto e gostaria de construir aqui em Porto Alegre ou na região metropolitana de Porto Alegre, entra em contato com a gente. Pode ser aqui pelos comentários, pode ser através do site, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se tu mora em outro estado, eu não vou conseguir fazer a obra para ti, porque eu vou todos os dias à obra, todos os dias. Se tu gostaria de receber esse projeto, entra em contato também, que eu vou conversar contigo para eu te enviar esse projeto completinho. Um abraço e até quinta que vem!